Olha só, a Rádio Bandeirantes inicia a transição do AM para o FM em Goiânia. Alô, pessoal de Goiânia. A Rede Bandeirantes AM 820 de Goiânia iniciou a efetuação de sua migração do AM para o FM, capital Goiânia. A previsão oficialmente para estrear no dia o noventa e oito ponto sete FM, nesta segunda feira, trinta de maio. A emissora filiada da rede liderada pela Rádio Bandeirantes FM noventa ponto nove AM oitocentos e quarenta de São Paulo foi percebida, foi percebida no ar neste domingo, o último domingo dia vinte e nove, conforme registrou o mapa de atualização do tudodirádio ponto com. A Rádio Bandeirantes teve autorização para operar, perdão, no FM e efetivar a adaptação de sua outorga AM no dia um de abril deste ano. Quando o Ministério das Comunicações fez a publicação no Diário Oficial da União, além da Rádio Bandeirantes, outras duas rádios de Goiânia também foram autorizadas a migração, a Rádio Aliança M dez noventa que vai operar no noventa e dois ponto três FM e a rádio daqui AM doze e trinta que vai passar a transmitir sua programação no cento e um ponto sete FM. Apesar do início das operações nesse domingo, a estreia oficial ocorreu na segunda-feira dia trinta. Além da transmissão em FM, a emissora Goiânia também terá uma novidade em sua programação. Segundo as informações do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a rádio passará a transmitir o programa Bora Brasil apresentado por Joel da Atena Direto de São Paulo. Então tá aí, tem mais detalhes sobre essa notícia aí, sobre a migração, você pode acompanhar lá completo no tudo de rádio ponto com ponto BR. Uma boa notícia aí pra quem gosta de rádio, principalmente quem gosta da rádio bandeirante, né gente? Gostou da notícia ou não? Deixe gostei, desgostei, sua opinião é muito bem-vinda nos comentários ao vivo, gravado, tá certo? Escreve no canal.